O que é isso? Xalão Xalão Sou negro, gato, vagabundo, sou solidão Não posso te salvar de mim, me dê a mão O seu amor é ácido, doce do bom O drink já é o décimo, já tô doidão Bagulho é fazer um sexo, sem coração Viver de amor sem nexo, percepção Desculpe este meu hábito Impassional, amante, bobo e diabólico Você não é não Moço, eu fiz isso pra ti Os cara da boca perguntam quem que ia sair Não sei de quem que é essa boca Mas se fosse minha, nós nem tava aqui Nós tava era imuta, prefere cantor Bandido, garota, se tapa na bunda É carinho Jenny Joplin da voz louca Ainda chupa essa boca Sabor de boldim Não pode dar sopa Flowdice, sou suco da popa Do juice na boca do lins Mamã com açúcar Não se preocupa Que Deus, o diabo são dois xamãzinhos Baby me ama, me chama, me xinga e me chupa Diz que é minha culpa Jason, sou filha da puta Liga pra mim Meu quarto é parte do meu mundo Em expansão Às vezes quero um céu azul Às vezes não O seu amor é plástico Algum artista de internet tão robótico Decepção Não tente se salvar de mim Por que você não cola em mim? Seus reis são só cadáveres Que vivem em música à procura de interpretir Por que você não cola em mim? Desculpe, estou sem alibi Mentiras de internet Saudades dos seus nudes no direct Sabe porra é bad, eu era solidão Lendo a conversa depois do tesão Seus vivos Então vai ver Bom, o mesmo Naismia Não tá altíssima Você mesmo Ele tenta Ao amanhã Com maior Com maior Com maior Cosmos Com maior Com maior Com maior Stop Orochi, para ressaca sem gove Para os talentos sem pop Para as piranha de soft Num forte, um segurante cê do ar glock Em cada bolso o carro forte Fica me olhando, não me toque Orochi chama, sete da manhã Para a gostosa pila da pink da milzeria DJ L A, vou brotar, resta na bagua Nós vamos chapar, no pink American Pie Orochi, de lê, mãe nem ouve vides A cachorra, flor e grifes, joguei dola na Mississippi Orochi, de lê, mãe nem ouve vides A cachorra, flor e grifes, joguei dola na Orochi, de lê, mãe nem ouve vides A cachorra, flor e grifes, joguei dola na Orochi, de lê, mãe nem ouve vides A cachorra, flor e grifes, joguei dola na Chama, chama, ela me guardou no sutiã Falou que era amiga da minha irmã Que foge comigo, coragem na vó Ela me disse fuck the police Eu quase não entendo o que ela disse Falou que era do crime vis-à-vis E com a tariana louca E ela segue o fluxo, vem que nós é bruxo Ronaldinho Gaúcho, o trânsito nós puxo Tudo nessa vida tem um custo Sente meu volume e levou susto Flupa, nós é lixo, 44, jogo do bicho Manda localização, te busco Te chupo de cuspo, que que cê tá achando do meu disco Tá achando que só tinha custo Chama, fish, money over bitch Ela chegou, já viu meu zippe Ela quer botar no meu paus, shippe Aria, vip, sex on the beat Em busca de adrenalina Chama, come a mãe do chifre Uuuuh, igual a American Pie Ela se diverte, eu amo no Christ Pense do easy, vem pro meu chum Uuuuh, igual a American Pie E aí, vem pro meu chum Uuuuh, igual a American Pie Ela se diverte, eu amo no Christ E aí, vem pro meu chum Uuuuh, igual a American Pie Ela se diverte, eu amo no Christ I don't play no game, baby I just know the truth Girl, I'm bout to take off, bout to take off Reaching for the stars Girl, you always keep it true Baby, girl, let's take off, girl, let's take off E aí, e aí, moça eu vim de Marte Vou ser ver de Venom Juntos no planeta mais ou menos Eu senti na minha nave Deixo que essa luz do sol te lave E deixo cometer meus crimes graves Deixo cometer meus crimes graves Deixo cometer meus crimes leve Em banco 50 graus de febre Eu só nasço 50 tons de barbe Eu tô sentindo clima nada leve Até que a tartaruga passe a lebre Assuntamente abre Adobis, vida louca da Matilha É Rio de Janeiro, esconde a bolsa, minha filha Essa porra não é Alice no País da Maravilha Uma pílula vermelha, pílula pra te tomar no outro dia Rap to desclama e espessa Camisa da UEFA Jogador que ama e blefa Todo mundo que ama, blefa Saia da Matrix, porra, free yourself I don't play no game, baby I just know the truth Girl, I'm bout to take off, bout to take off Reaching for the stars Girl, you always keep it true Baby, girl, let's take off, girl, let's take off Facto é police, facto é tolice Cê passa a Paris, pega o bagulho como hits Baby, cê me vê como se eu fosse Netflix Saia da Matrix, não sou salvador nem Cristo Sou Keanu Reeves Passando com a cara malavada na blitz Fumando uma parada com uma mina tarada Eu quero tudo e mais nada, eu quero um black lança hit Um black lança hit Um monstro mal devorado, eu defite Garoto mal do blizz, rolando hit Eu sou gravei no semi cabite Os cana parece a gente Smith Na minha vida tudo não dá falpite Cê tá loucão, tô pior Muito mais, muito pior Vamos pra Guadalajara Bangu é Diabra ou Zerro Ela é o Tremba, meu Trembala Nós dois mete bala e assim o B.O. Hey, baby, I just know the truth Girl, I'm bout to take off, bout to take off Reaching for the stars Girl, you always keep it true Baby, girl, let's take off, girl, let's take off O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver Então realçam apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro Este é o mundo que você conhece E seja eterno enquanto breve, então me leve Eu não sirvo pra você, nessas bermudas me serve Sua boca merda e sove enquanto a nossa pele ferve É quente, será que esse infinito cabe a gente? Ela se rende Vem falar no meu ouvido, se tu vale esse um pouquinho Deixa amanhã eu casa, vá contigo Eu pensei comigo, que desnecessário Se muito mal arrima, pago meu salário Sem achar o seu brinco, mas perdi o seu horário Só sou bem aqui, minha dora hoje faz aniversário Então deixa nossa vida ser levada pelo sol Pelo sol Eu quero ver você dançar pra mim Meio de geral, eu me sinto tão sozinho Linda Quero ver você dançar pra mim Quero ver você dançar pra mim Linda Ela que me chama, ela não te ama Ela é puro amor, cachaça e drama Me leva pra cama, me beija e me engana Me diz, te juro amor, não ligo pra fama Parece que essa noite não acaba mais A pista te engole se não for sagaz Meu bem, acende o beco e vamos pro banco de trás Parece que o tempo nunca volta atrás Um casal de bandido saiu nos jornais Ei meu bem, acende o beco e vamos, vamos, vamos Eu quero ver você dançar pra mim Meio de geral, eu me sinto tão sozinho Linda Quero ver você dançar pra mim Quero ver você dançar pra mim Linda Noites longas, drinks forte Mais um trago, outra dose Me dá um pouco disso que cê tem, eu sei Faz tempo que você não se entrega É só olhar no meu olho Se quiser eu quero de novo A noite toda parece pouco A sua boca me deixa louco Ela que me chama, ela não te ama Ela é ouro amor Cachaça e drama Me leva pra cama Me beija e me engana Só quer botar a cidade em chamas Eu quero ver você dançar pra mim Eu quero ver você dançar pra mim Meio de geral, eu me sinto tão sozinho Meio de geral, eu me sinto tão sozinho Meio de geral, eu me sinto tão sozinho Vem pra mim Parece que essa noite não acaba mais A pista te engole se não for sagaz Meu bem, acende o beck Vamos pro banco de trás Parece que o tempo nunca volta atrás Um casal de bandidos saiu nos jornais Meu bem, acende o beck Vamos, vamos Sente o clima Perde a linha Uh, bem na minha Uh, yeah Mas tão feita a mina De calcinha Uh, respeita a mina Uh, uh Sente o clima Perde a linha Yeah Bem na minha Uh, yeah Mas tão feita a mina De calcinha Respeita a mina Elas sempre querem um hat Elas sempre pedem chamã Elas surtam quando vem beck Eu vim dessa track até de manhã Elas sempre querem um hat Elas sempre pedem chamã Elas surtam quando vem beck Eu vim dessa track até de manhã Feito vento Veio implacável a procura de poder Isso é do homem Deus o Criador me fez imagem semelhança Por isso invento Isso é eterno não é movimento Nunca vou esquecer meu nome Vem da boca delas Elas falam essa porra não é convento Todas as bandidas da cidade Celebrando gritam amém Essas rimas fazem parte do meu golpe Então lança meu sangue Cagando andando pra julgamento Ó no curso e nem fechamento Ela goza com o meu autodunny Diz que valoriza o talento Aprenda a respeitar o homem mau Na vitrola rola um oldcast Aibaco 44 Queria ser o Kenny West Minha vida tem andado um saco Vou juntar minhas malas e vou pro Nordeste Sou punk rock Não jota quest Um homem na chuva na estrada tipo Johnny Cash É bala tututupapa não se mexe Mataram Pokémon do West Devil May Cry Viveram de Dante Leque Vermelho gritante Postura de Bundy Black No canto da porca Uma marra gigante É rap Sou punk rap O ponto do cabelo é miliante Chama estudante Eram deuses astronautas e traçante Uma santa e uma diabamante Prefiro seu amor ao diamante Fabiola do Balmante Abonde do biglog fino Um filme que eu chamo a Felipe Red Eu ao patino No tempo do seu rap favorito tá dormindo Welcome to the Hell Jason Por que que cê tá rindo? Sente o clima, perde a linha Vem na minha Metafetamina de calcinha Respeita a mina Sente o clima, perde a linha Vem na minha Metafetamina de calcinha Safadinha Vibe Vibe O O A CIDADE NO BRASIL Amor, te vejo 4 e 20 lá em casa Nós que bota ritmo em brasa Vou devorar você, devorar você Sou, sou, alguém que quase sempre se atrasa Mas que não te troca por nada Sou seu malunga, seu maior prazer Viu a minha vida decolar De 8, 7, 5, realengo, tanque, jacaré, apaguá Do tempo às 11, cansei de rimar Fui quase sempre tão sozinho Sempre tão assim, meu bem Vamos vencer, dólar se já Quero um amor pra quem me ama E mais amor pra quem for me odiar Quero um amor sabor maracujá Um gás, um blues, um rock sim Aroma, rosa, espinha Amor, oh, oh Me arranho daquela sentada Toda posturada e malvada Sou seu malunga, seu maior prazer Amor, oh, oh, oh Eu sei que nós não vale nada Nosso blog, sonho e piada Quero namorar você Quero maralar você Quero ver o lá, de lá, de lá Tomar café olhando o mar Subir um pé de manga Fazer um verso, um lance De sabor pitanga Somos filósofo de bar Em qualquer parte do Rio de Janeiro Você pode me encontrar Quem não conhece já ouviu falar Logo a ré que chamazinho Ouviu? Chamazinho, meu bem Tá bom, mas quero melhorar Não gosto de sapato, o marasco pra trabalhar Quem fala mal de mim Ou quer ser ou quer me dar Meu verso fica bom assim Desculpa, eu sou assim Amor, oh, oh Te vejo 4 e 20 lá em casa Nós que bota ritmo em brasa Vou devorar você Devorar você Eu sou Alguém que quase sempre se atrasa Mas que não te troca por nada Sou seu marrom glaceu Sou o seu maior prazer Tomar café olhando o mar Subir um pé de manga Fazer um verso doce De sabor pitanga Ahاتhe Gente, é uma delícia, é uma delícia, sério. Então fui presa. Tipo, tá presa. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Eu queria, assim, que Deus tivesse piedade. Não, tô falando sério, gente. É foda pra caralho. Caralho. Separa fifty-fifty, ou roube da internet ou cumbisque. Me lembre de que existe, o tempo faz tate. Tô nessa chuva pedindo um táxi, como se nada mais me importasse. Coloque seu sorriso numa mofa ou sintaxe. Colei seu coração com durex, como vilão sucumba meu ápice. Sou dessas coisas que se mandam só pro direct, cedemos empate. Hey, oh, táxi drive. Eu vi você fingir que era feliz numa live. Pô, numa leve. Vamos fugir daqui numa nave. Fazer um filho ou algo que preste. A vida é um teste, teste drive. Eu vi você fingir que era feliz numa love. Pô, numa leve. Vamos fugir daqui numa nave. Fazer um filho ou algo que preste. E no pique de putão, viemos de plutão. Zoando teu plantão, amores de platão. É fogo no latão. Robin Hood, cosmonauta, ladrão. Chamando o bagulho e o pieta lá na área que o zagueiro deles é leatão. Sou ratão, sou marrom do mal como ex. Meu bem, a culpa é das estrelas e também dos meus directs. O amor vagabundo se comporta nos bombex. Marte, ataca. Caxamã, quarenta e sex. Tô caindo a para Luthorlex. Taca, taca. É meia-meita, um passa-faca. Sou Jason X. O amor vagabundo se comporta nos bombex. Marte, ataca. Caxamã, quarenta e sex. Sex. Hey, oh, táxi drive. Eu vi você fingir que era feliz numa live. Numa leve, com uma nove. Fizemos rap ou algo que preste em mim. Trouxe uma coisa pra você. Trouxe uma coisa pra você. São tempos de miséria, por amplo, por amor. Olhei pela janela e foi mais um que se foi. Não tenho tanto tempo pra falar, tanta dor. Mas tenho tudo, tenho pra te apresentar, amor. Street Fighter, meu G-Cardine parece Wesley Sniper. Tu é filho de Deus, pô, don't believe the hype. Se Deus me tira dessa, eu gravo a Cypher. Então larga essa pistola e ouça Cypress. I like this, eu não me curvo, I like this. Cadete, pango quente pra cacete. Derrete o sonho de quem que é o sorvete. Pinturas no teto, mancha de sangue no tapete. Deuses entre nós me dão um bap, eu mostro o macete. Fui no gatete, trombei o menor do bloco 7. Na laranjeira de role, é a mão de Felipe Rett. Pegar foi no meu show, só tinha 7. Acorda no recreio dos pivete e os capitães de areia do nordeste. Os tempos já são outros, tudo jacks, f-jack. Treino de Boreste ou de Zenoeste, da Massaclan 2017. Bagua até morrer num palácio ou kitnet. Eu juro que eu não vou ligar Se você me der adeus Pensa se você pode ficar Eu penso se eu posso ser seu Juro que eu não vou ligar Querido, eu não sou seu Deus Você pode ficar Mas venço só problemas seus São tempos de miséria implorando por amor Olhei pela janela E foi mais um que se foi Não tenho tanto tempo pra falar Tanta dor Mas tenho todo tempo pra te apresentar o amor Se diz como se sente Baby, eu não me sinto nada bem E isso é um dilema Então serve um drink pra nós Mas olha pra mim Mas olha pra mim diz Não ser o meu problema DJ Gusta, parente de Zaratrusta Geralmente o nó não vale nada Então quanto custa Essa palhaçada chamante frusta Meu flow te busca Vai pra cidade de Deus, sumiu de fusca Da forma como eu demonstro a morte assusta Vou tirar meu prato antes que cê cuspa Racista o crepúsculo da indústria, amor Se tiver caô foi Jário que desenrolou Eu não entendo notícia do timo que tentou Do que a chave esquentou E o incorporado tirou o coração do quem eu sou Ele pensou Nós somos nirvana, cês são renso Senhora, na verdade esse mundo tá uma droga Na verdade esse mundo tá uma droga Na verdade esse mundo tá uma droga Eu juro que eu não vou ligar Se você me der adeus Pensa se cê pode ficar Eu penso se eu posso ser seu Juro que eu não vou ligar Querido eu não sou seu Deus Você pode ficar Me faço só um problema em seu Tchau 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 E voltamos! Rádio Bagua Rádio, que tem a cara do Rio, fazem 44 graus em São Conrado. Alô! Alô, alô. É, quero pedir um açaí comendo em cocrante sem leitininho. Ô, meu amigo, isso aqui é uma rádio rock. Como é que é o seu nome? Meu nome é Edson, Edson, Edson Tentação, de Madureira. Já ouviu falar? Ô, nunca ouviu falar, Edson. Tô vendo que você faz sucesso com as mulheres, hein? Tá ligado, acho que deve ser o meu bigode chevete. Edson Tentação, aproveita que você tá aí. Quer pedir uma música de rock pra essa galera? Ih, é Rock e Roll Notícia Marra. Ele até tinha uma banda chamada Batatas Assassino, mas o baterista morreu. E aí, nós tá fazendo agora uma banda chamada Malditas Aranhas. Quero pedir aí, ó, Malditas Aranhas. Tá ligado? E vamos que vamos. É... Sabe o número do açaí não, Che? Não, não sei, não sei. Não sei, a produção vai entrar em contato com você. E agora vem mais aí, vem mais aí. Vem bastante rock and roll aí. Quem que é rock pode vir com vocês? Malditas Aranhas. O oferecimento, o Tião do Caminhão e CMK Music vem pra cá. Céberos, o cão maldito. Da pésido, quanto mais largado, mais bonito. Adaptado pra matar quem invade o Olimpo. Não estou errado em nenhum vínculo. Eu tô tapando a placa de um veículo. Não é quatro e vinte não, amiga, é quatro e vinte e cinco. O som tá na torelha igual teu brinco. Só não fumo, não bebo e às vezes minto. Pago a recorde, sou original, puro instinto. Pode vir de jeito, tá tudo limpo. Flow é flow, gol é gol, inclusive gol de pico. Não sou flamenguista, mas sou flã do zico. De trás pra frente, competente como Anise Chico. Olha a mão, só fala alto pra caralho. Ela fala todo o gato, parece pro teu pai. Olha a mão, só fala alto pra caralho. Ela fala todo o gato, parece pro teu pai. Vão, vingas aranhas. Vingas aranhas. John sensei, jutsu é do Tensei, copiando o front fica bem mais feio, chamando fica bem mais feio, bem mais feio, people everybody move, como um jogador camisa onze, black ou bulletproof, chamem o cameloro de bronze. Black Saba, use o cor dinheiro, que idioma que se haga, ser maconheiro, e de repente o mundo acaba, no meu cinzeiro, e no horizonte o sol desaba, não posso vê-lo. Vai! Vai! Oh mais, eu volto pra carai, ela fala que eu não parta bem, parece o que tu vai. Oh mais, eu volto pra carai, ela fala que eu não parta bem, parece o que tu vai. Bagua Records, o Iluminado, e o Raimundes. Aronhas! Meu quarto ainda tem seu cheiro de amor e sacanagem O governoАD Grandus, se abaixa o preço da passagem Que pro reacadar mas notoriamente tingiu o que eu não parta bem Pra casa da cheirosa é uma viagem Na moral, sacanagem, então não deixa Eu provar sua boca, mexa Só love, só love, flow, claudinho, bochecha Metamorfose, ambulante, alímbio, ambulante No melhor estilo, Raul Seixas Atravessando o rio sem ter nem passagem Sozinho, sem de fome, ouvindo sabotagem Os bucha detesta, chama não presta Eu quero ver melhor, quero novidade A sereia mais doidado, mas Sentada na pedra, expulsa de casa Porque não cumpria a regra Viu a lua te falar Que o amor bem dado não se nega Era melô do camelô e Copacabana Que namorava uma bandida de Upanema Não tinha grana pra comprar roupa bacana Te disse meu amor, te trouxe esse poema Eu te trouxe flanes, eu te trouxe brome Eu te trouxe escol Ela gostou de chamar Falou que era segredo e me guardou dentro do seu sutiã Eu quero ver seu popô beber De contra as nove Você vai me ver na TV fazendo escorrer Tô gravando meu DVD, chamando TVZ Se for loucura, nova gente se resolve Fé pra isso Vai no love, pai, não tem que usar o revólver Eu não sei qual seu DTT Falou que eu sigo você Se for pra separar, depois não se devolve Se dissolve Como se não fosse nada, explicando quase tudo Seja pra mim só Seu amor malvadinho Yeah.. Poema pra você linda Problema pra você me dar Poema pra você linda Me amar, me amar Poema pra você linda Problema pra você linda Poema pra você linda Me amar, doida Problema pra você linda